E aí pessoas, eu sou Edu Reis e você está no canal 3DOS. Neste último final de semana ocorreu uma coisa muito legal que foi a Covilcom, um grande evento organizado lá pelos amigos do canal Covil dos Jogos. Por falar nisso, um abraço aí pra essa galera do Covil que faz um trabalho show de bola. E agora no mês de junho, lá pelo dia 18, 19, por aí, vai ter nada menos do que o maior evento de jogos de tabuleiro do Brasil, o Diversão Offline. Fica ligado aí que nesse vídeo eu quero trazer pra vocês 5 motivos pra participar do Diversão Offline. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Como eu já falei, o Diversão Offline é o maior evento, é uma convenção de jogos de tabuleiro organizada aqui dentro do Brasil. Ele geralmente acontece em São Paulo e acontece uma vez por ano. Mas com esse negócio de pandemia, a gente ficou alguns anos aí sem Diversão Offline presencial. Bom, sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro motivo pra ir participar do Diversão Offline. Primeiramente, muitas editoras deixam pra fazer grandes anúncios no Diversão Offline. Assim como grandes feiras como o Essen, e eu não sei muito das feiras, Gencom, sei lá, feiras internacionais, as editoras do Brasil também deixam pra fazer grandes lançamentos, grandes anúncios diretamente no evento. Então, estar lá e ver tudo isso em primeira mão é muito legal. Todos os estandes, né, decorados com as artes do jogo e tal, e poder jogar ele em primeira mão, antes mesmo dele ser anunciado pra galera, é muito bacana. O segundo motivo pra gente participar do Diversão Offline também tem a ver com jogos. Afinal, é um grande evento de jogos, não é mesmo? Nada mais, nada menos do que grandes promoções. Todas as empresas que estão dentro do Diversão Offline, que tem seus estandes lá, obviamente estão pagando por isso. Mas não quer dizer que eles não podem fazer promoções bombásticas durante o evento. Eu lembro que no Diversão Offline de 2018 ou 2019, foi quando teve o lançamento do Fotossínteses, e o jogo tava saindo por nada mais, nada menos do que 150 reais. O que cai entre nós hoje seria praticamente impraticável no lançamento, bem na data do lançamento. Terceiro motivo pra você participar do Diversão Offline. Encontrar amigos. Eu sei que muita gente participa de grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, e muita gente que a gente conhece desses grupos, né, envolvendo jogos, que a gente pode até ter jogado digitalmente no Board Game Arena, por exemplo, muita gente a gente não conhece presencialmente. No Diversão Offline, tem gente de tudo quanto é parte do país. Tem gente do Sul, tem gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, de tudo quanto é canto. E lá a gente consegue ver presencialmente essas pessoas que a gente só conheceu mesmo no digital, né, inclusive a galera que faz parte desses canais, esses criadores de conteúdo, show de bola, essa galera criativa que a gente só vê nessa telinha aqui. Então, conhecer, reconhecer, encontrar ou reencontrar esses amigos, ou reencontrar esses amigos que até então eram só digitais, é uma experiência show de bola. Quarto motivo pra você participar do Diversão Offline. A nossa galera do Brasil tem muito, mas muito, 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 muito êxito em fazer jogos bons. E a maioria desses jogos bons estão presentes na área de protótipos do Diversão Offline. Afinal, é o maior evento do Brasil, e que lugar melhor que você mostrar o seu jogo, se não dentro do evento. Muitos jogos que já foram lançados, muitos jogos que ainda estão em negociação, surgiram dentro da área de eventos do Diversão Offline. Então, se você é game designer, vale muito a pena você tentar, né, encaixar ali um espaço, encaixar ali um horário nas mesas dos protótipos, pra mostrar não só pra galera que vai estar visitando o evento, mas também pros olheiros das editoras que estarão presentes no evento, porque tem muito disso aí lá também. Quinto e último motivo pra você participar do Diversão Offline. E eu não digo só do Diversão Offline, mas de qualquer evento de jogos de tabuleiro. Participando de eventos presenciais, a gente vai estar ajudando pra que o hobby cresça ainda mais. Porque é com os eventos presenciais a maior ferramenta pra atrair novos jogadores. Então você convida aquele seu amigo que já é simpático com jogos, que começou a jogar contigo pra ir num evento presencial. Cara, é amor a primeira vez. E eu sei que mesmo que você não consiga participar do Diversão Offline, agora em junho, neste ano, você pode se programar pro próximo ano, afinal as passagens não é a coisa mais barata do mundo. Mas, eu tenho certeza que tem algum evento perto de você, você pode participar presencialmente, conhecer pessoas novas, conhecer lojas novas também, que estão apoiando os eventos, né, porque é muita gente envolvida, realmente. Aqui no Sul, por exemplo, eu sei que tem um evento do Board Brothers, que tá firme, voltando à ativa, que acontece lá na região metropolitana de Porto Alegre. Tem um grande evento também que tá voltando aos eventos presenciais, que é o Board Game São Paulo, que já tem bastante apoio, bastante gente participa, tem um grupo bem forte também. E, obviamente, você deve ter algum evento próximo da sua cidade. Então, faz o seguinte, vamos criar aqui uma corrente de eventos pra que a galera consiga se localizar, pra que a galera consiga atingir, né, esses eventos consigam atingir outras pessoas, ou pessoas novas, novos convidados. Então, comenta aqui embaixo qual que é o evento que acontece perto da sua cidade, pra que mais pessoas consigam conhecer, né, e também prestigiar esses eventos de jogos de tabuleiro, e fazer tudo isso que a gente já colocou aqui. Seja conhecer jogos novos, conhecer novas pessoas, que, particularmente, eu acho que é o mais legal do nosso hobby. Muito bem, pessoas, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa lista, né, fica o nosso convite pra curtir as nossas redes sociais, seguir a gente lá no Instagram, curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e também clicar no sininho pra não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, e quem sabe a gente não se esbarre em algum evento desses. Tchau! 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 Tchau!